Abença papai 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Livrai-me as luzes de todo o mar Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde Ó Mãe, vem cuidar do futuro do nosso país Dizem madrugada, Senhora do Rosário, Senhora do Rosário Deixa Deus te ver que tira a vida Aí, muito bem Olha, tem a filha do Mário Alexandre Tem algumas crianças aqui, olha, na concada Igual nós estávamos falando ontem, hein? Vamos incentivar as crianças a participar Bonito de minhas crianças Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, chegando ontem, vamos cantar Agora é a cantada do Guatacal Santona, o capitão, hein? O M Ai, é o Luiz Esse aqui, ó É o solto da mão de Dine Que é esposa, que é menino do Neoparistia Outro chão verde A gente gostaria que vocês fizessem assim, ó É, conformar-se a graça Para que a gente goste de receber com muita graça Com muita alegria, com muita fé A imagem de Nossa Senhora do Rosário E ela vai fazer um contorno ali, ó Pelos guardiões, hein? É o momento A gente louvar a Deus Pedindo a exceção de nosso Senhor do Rosário Para aquele pedido especial que nós temos Ergue a sua mão para Nossa Senhora Peça a ela que abençoe você Que abençoe seu filho Sua filha Seu marido Sua esposa E agora Viva Nossa Senhora do Rosário Viva Nossa Senhora do Rosário Ei, cadê as palmas? Cadê os pandeiros? Nossa Senhora do Rosário Traga paz Para o povo de Araújo Traga saúde Traga alegria Mais uma vez Viva Nossa Senhora do Rosário Que ela abençoe todos nós A presença de nosso Senhor Jesus Cristo Nada mais é importante aqui Do que a presença de Jesus Presta atenção em Jesus Cristo Nós estamos aqui Em nome dele e da Santíssima Trindade Todos juntos comigo Como vocês sabem cantar o canto do nome do Pai Todo mundo Te sempre adorar Te aclamar Deus que nos te amou A gente tem uma mensagem Ó Ponte de água Viva 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 E vocês lindos, lindos, o senhor sentar com vocês bem, que a gente está caindo do fogo, está caindo do fogo, está caindo do fogo. Aplausos